O Instituto Mix é parceiro da Fundação Osílio José Gonçalves e mais um Dia da Cidadania. O evento com programação gratuita para toda a comunidade acontece neste sábado no bairro Santa Rita, aqui em Rio do Sul. Olá, eu sou a Clarice Pavanello do Instituto Mix de Profissões de Rio do Sul. Estou passando aqui para te convidar também para o Dia da Cidadania, que será realizado no bairro Santa Rita, pela RBA e seus parceiros. Então, convido toda a comunidade, a comunidade de Santa Rita e do entorno, para vir também prestigiar a ação. Nós do Instituto Mix estaremos participando com design de sobrancelhas e também esmaltação de unhas. Venha você também participar!